Continuam as buscas pelos criminosos que participaram de um assassinato no Morro do Eucalipto, em Teoflotone. No último sábado, um homem suspeito de integrar a ação criminosa morreu no hospital, depois de ser baleado após uma incursão da polícia na comunidade do bairro Bela Vista. Vamos entender melhor na reportagem aqui. Pode balançar. Carlos Daniel Ferreira dos Santos, de 24 anos, morreu no Hospital Santa Rosália, em Teoflotone. Ele ficou ferido em confronto com militares no bairro Bela Vista. Segundo o militar, Carlos tentou fugir da abordagem. Nós tivemos as informações de possibilidade desse indivíduo estar almiseado no Bela Vista e que possivelmente ele poderia estar no local de crime do bairro Eucalipto. Quando dá chegada das equipes, tanto o Tático 9 do 19, como o Rotam, de Belo Horizonte, é claro que nós estávamos apoiados pela diretoria de inteligência. Na tentativa de abordagem desse indivíduo, ele esboça a reação em desfavor dos militares e os militares respondem, então, com a utilização de arma de fogo. A polícia estava à procura de pessoas envolvidas num ataque à comunidade do Eucalipto em que um cidadão morador da comunidade foi assassinado com tiros de fuzil e também pistolas. A polícia suspeita que Carlos possa ter algum tipo de ligação com esse crime. Na casa onde Carlos estava, foi apreendida uma farda completa da PM, um colete balístico com uma pistola sem numeração. Também foram apreendidas cerca de 900 pedras de material semelhante a crack, mais de 400 pinos com produto similar à cocaína, celulares, balanças de precisão e dinheiro. A suspeita que o imóvel e o homem estavam a serviço do tráfico por grupo criminoso em Teoflotone. Com ele estava, na hora da reação, uma pistola 9mm e também foi encontrado ali, naquele ambiente, fardas semelhantes a que são utilizadas pela Polícia Militar de Estado de Minas Gerais. O que pode levar a crer que são as fardas que foram utilizadas no dia do homicídio no Eucalipto. Esse indivíduo, pelo material que se foi apreendido, não nos deixa dúvida de que ele está ligado com a família Teoflotone, a facção denominada FTO. Indivíduo que, inclusive, é irmão de outro que, há meses atrás, também em uma ocorrência semelhante, numa tentativa de reação contra a abordagem do policial militar, veio a ser alvejado e, infelizmente, veio a obra. Segundo o Major Branche, um carro e uma farda foram apreendidos na zona rural da cidade, na possível rota de fuga dos suspeitos no homicídio do Eucalipto. Pelas imagens que nós temos, é o veículo utilizado naquele homicídio, um veículo que é produto de crime contra o patrimônio em Belo Horizonte e que foi clonado e estava sendo utilizado pelos marginais. O local do confronto no bairro Bela Vista, segundo a PM, é ambiente típico para o comércio de entorpecentes, segundo levantamentos. É um local reconhecido pela incidência de tráfico naquele ambiente, mas as informações que chegaram para nós do local onde ele se encontrava e nos deixa as informações de que ele estava possivelmente, como eu digo, é claro que esse trabalho vai ser feito pela polícia judiciária, para colocá-lo naquele ambiente de crime. Uma perícia na pistola apreendida com o infrator pode confirmar se ela foi usada no homicídio na comunidade do Eucalipto, segundo o Major Branche. Talvez um trabalho de perícia feito nessa arma apreendida pode levar as informações de possível utilização dessa arma, e talvez a arma que estava com ele, no homicídio do Eucalipto, naquele ambiente. É o chamado exame de balística, assim como a gente tem na digital aqui, que é muito única, também cada arma tem essa, e o exame da perícia vai determinar isso.